Olá, viva a todos. Bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na sua Anjos TV. Todas as semanas queremos ser uma companhia que leva até si o que melhora o mercado livreiro, o mercado, sobretudo religioso, em Portugal, vai editando, especificamente, a Pausa Editora. Tudo o que vamos editando é com uma intenção, aquela de evangelizar e de o ajudar a crescer na fé e de uma vida interior e uma vida espiritual mais condigna aos ensinamentos de Jesus. E, como de costume, em cada programa temos também um convidado. Hoje iremos ter Pedro Valinho Gomes, que está ligado ao Santuário de Fátima, que tem publicado os vários livros e hoje virá a apresentar-nos dois livros, um de que é autor, outro de que é coordenador. Duas obras muito importantes. Estou certo que não vai querer perder já já a seguir essa conversa. E, a partir daqui, da Livraria de Paulo, em Fátima, onde gravamos o nosso programa, deixamos-lhe um convite, venha visitar-nos à Livraria de Fátima ou a qualquer uma outra livraria onde nós estamos presentes. E, por isso, aqui poderá encontrar não apenas livros, mas também tudo o que necessita no que diz respeito a objetos religiosos, alfaias litúrgicas e material para a catequese, tudo o que é útil para uma vida cristã, uma vida ligada à pastoral, encontra nestes espaços. Continue connosco. Olá, viva! Connosco temos Pedro Valinho Gomes, que é licenciado em Teologia, doutorado em Filosofia. Neste momento é diretor do Serviço de Peregrinos no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima e também diretor do Centro de Formação e Cultura da Diocese de Leiria Fátima. Investigador do Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos da Universidade Católica Portuguesa do Polo de Braga e docente convidado do Instituto Politécnico de Leiria. Autor de vários livros, publicados pela editora da Universidade Católica e pela editora do Santuário de Fátima e também de vários artigos científicos e não só publicados também em alguns jornais. Connosco vem-nos apresentar, vem-nos falar de duas obras. De uma é autor, de outra é coordenador. Pedro Valinho Gomes, muito obrigado pela sua presença. Obrigado eu por convite. E felicitações, desde já, por estas duas belíssimas obras. Uma que nos fala sobre a Catedral de Leiria, não é? Cujo título é As Pedras da Catedral. Sim, é um livro que surgiu como um desafio no âmbito do Centenário da Restauração da Diocese de Leiria. A ideia era contar um pouco a história da Diocese. Este foi o desafio inicial, num tom de conto. Aquilo que saiu, portanto, nem sempre conseguimos fazer tudo aquilo que nos propomos, mas aquilo que saiu, creio que faz algo disto. A história As Pedras da Catedral é uma história que conta duas histórias em paralelo, se quisermos. A história de um homem, já de idade avançada, que um certo dia fica preso na Catedral de Leiria e que o ser obrigado a estar tanto tempo naquela catedral os faz recordar de muitos episódios ali vividos e faz recuar na sua história e reencontrar-se um pouco. E, ao mesmo tempo, temos uma história paralela, que é a história das Pedras da Catedral mesmo, que naquela noite tinham marcado um concílio para falarem um bocadinho dos problemas que as afetavam enquanto construção, enquanto igreja. E é um pouco também esta reflexão sobre um certo desânimo da igreja que, por vezes, nos toca e, ao mesmo tempo, o quanto olhar para a história que fomos tendo com Deus nos ajuda a perceber que o essencial está, sobretudo, na fidelidade que o próprio Deus imprima à nossa história. Então não é propriamente só uma história para crianças? Não é propriamente uma história para crianças, embora creio que possa ser lido com crianças, mas necessitará sempre de ser acompanhado. É uma história que eu acho que nos poderá ajudar, jovens e adultos, adolescentes e crianças também se acompanhadas, a interrogar a nossa fé e a percebermos onde colocamos a nossa confiança e a apreciar um bocadinho a nossa história de fé com Deus. E as ilustrações são de Bruno Lapa? Sim, é um ilustrador da nossa Diocese, é alguém que é professor no Colégio São Miguel, que é uma instituição também da Diocese Líria Fátima. Quisemos um bocadinho envolver as instituições da Diocese na celebração deste centenário de 100 anos da restauração da Diocese. A segunda obra, com um título mais complexo, Segredo, Liturgia da Palavra, Silêncio e Testemunho. Uma obra cujo coordenador é o Pedro Valdinho. Este é um trabalho organizado pelo Santuário de Fátima, que eu coordenei. Fomos buscar diferentes autores e diferentes perspetivas sobre um tema que, no conjunto da mensagem de Fátima, talvez mais atenção tenha merecido nas últimas dezenas de anos. Então falamos dos segredos, não é? Falamos do segredo de Fátima. Ou o segredo em três partes. Em três partes. E, de facto, muita literatura se escreveu, e, então, no contexto do centenário, houve muitos livros a surgir acerca de Fátima e, particularmente, também acerca do segredo de Fátima, e queria-se deixar uma obra que ajudasse a contextualizar Fátima do ponto de vista histórico, desculpem, o segredo do ponto de vista histórico, portanto, a percebermos o percurso que fez este texto, este conteúdo material que foi recolhido pela Irma Lúcia e deixado em texto, e quais os episódios da revelação deste segredo, que tanta atenção mereceu, mas que, ao mesmo tempo, oferecesse uma interpretação deste segredo, que, de facto, é escrito com uma linguagem simbólica e que precisa de sofrer uma certa hermenêutica deste texto. O título, de facto, é complexo. O título é Segredo, Liturgia de Palavra, Silêncio e Testemunho. Esta relação com a liturgia faz-se porque, tal como nós, nas nossas liturgias, temos, de facto, tempos em que damos uma atenção forte à palavra e depois precisamos de momentos de silêncio que ajudam a recolher esta palavra e a deixá-la fazer vida em nós, o mesmo aconteceu com o segredo de Fátima. Antes de mais, é palavra que é dita a três testemunhas, três crianças, e é palavra que passa à mensagem de Deus. E esta palavra que é oferecida precisa de um tempo de silêncio para se tornar vida nestas três crianças, nestas três testemunhas, até que se torne testemunho que todos possamos ouvir. Portanto, houve aqui, de facto, no título um jogo com estas palavras, mas para dizer um pouco o percurso que faz o próprio Segredo de Fátima. E na primeira parte desta obra, que é composta por duas partes, uma parte do texto e o contexto. Sobre o texto falou-se muito, sobre o contexto um pouco menos. O que nos pode dizer sobre esta primeira parte e a que conclusões se chegaram sobre este contexto do Segredo? Sim. A primeira parte, de facto, procura estabelecer o texto do Segredo. Portanto, segundo os escritos de Lúcia, o que é que ela nos diz, essas três partes que ela nos deixa. E depois procurou-se fazer um pouco a história dessa revelação. Há outros contributos nessa primeira parte. Há contributos do ponto de vista linguístico, há um estudo linguístico dos textos do Segredo. Há até uma reflexão sobre o que significa a palavra Segredo. Mas há, sobretudo, também uma cronologia da revelação do Segredo, da fixação e revelação do Segredo. Porquê é que é importante? Porque em volta de Fátima há muitas teorias que foram nascendo, particularmente em volta do Segredo, que questionam algumas dessas etapas. E isto fragiliza a mensagem. E, portanto, era importante que se definisse, que se procurasse acesso às fontes e que se provasse que, de facto, a história do Segredo de Fátima tem um princípio, meio e fim, e que aquela terceira parte do Segredo que finalmente é revelada publicamente no ano 2000 corresponde àquilo que, nos anos 40, Lúcia deixou por escrito. E é isso que se procura fazer com uma fonte documental em notas de rodapé que me parece impressionante. Estou à vontade por dizer, porque o texto não é meu. Mas que me parece um estudo que era muito importante fazer-se acerca do Segredo de Fátima. E, portanto, isto é, no fundo, o introduzir do tema e, portanto, o texto e o contexto. Esta é a primeira parte do livro. Depois, na segunda parte, então, temos o testemunho e a interpretação. Sim. O testemunho da irmã Lúcia e a interpretação de quem? Interpretação da Igreja. Lúcia foi, desde sempre, que esta frase, ela volta a esta frase muitas vezes. Ela diz-me muitas vezes que a mim compete-me deixar por escrito aquilo que eu vi e aquilo que eu vi. A interpretação compete à Igreja. E esta obediência à Igreja marca a vida de Lúcia do início ao fim. É algo que está no ADN, se quisermos, da santidade de Lúcia, se quisermos ir por aí. De facto, aquilo que nós procuramos nessa segunda parte do livro foi trazer contributos. Houve um texto que ficou como paradigma da interpretação do Segredo de Fátima, que foi um texto do que viria a ser o Papa Ben XVI, na altura, Cardeal Ratzinger, que estava à frente da Congregação para a Doutrina da Fé e a quem o João Paulo II pediu que fizesse um pequeno comentário teológico sobre essa terceira parte do Segredo. E o texto que ele deixa, de facto, abre horizontes de interpretação muito fortes e permite-nos depois elaborar outras leituras que não foram aquelas que pautaram algumas décadas sobre a mensagem de Fátima. Os contributos que trouxemos depois, seja para além do Cardeal Ratzinger, seja do professor Franco Manzi, que é um mariólogo italiano e biblista italiano, seja do professor Jacinto Farias, que tem também escrito muito sobre a mensagem de Fátima, seja um texto que eu próprio escrevi, procuram salientar nuances diferentes desta interpretação que se pode fazer do Segredo de Fátima. Sobretudo do contributo que este texto dá para se perceber Fátima em mais do que isso, de que forma é que esta parte da mensagem de Fátima desafia a Igreja a algo de muito concreto. E eu creio que esse é o grande desafio da leitura deste livro. É fixada a história do Segredo de Fátima, o que é que nós podemos colher como desafio à Igreja deste pequeno texto de quatro ou cinco páginas, mas que tanto impressionaram a Igreja ao longo das últimas décadas e que continua a mexer com as nossas sensibilidades. Daí a importância de uma obra como esta, como dizia, justamente para poder ajudar a contextualizar e a compreender a interpretação desta obra para que não se suscitem novas dúvidas e que não se comece desde o princípio, ainda por cima, com falsas questões que às vezes podem ser lançadas. Sim, sem dúvida. E eu creio que, mais uma vez, que é esse o grande contributo que o livro poderá trazer. Agora, conhecendo um pouco o autor, gostaríamos de conhecer um pouco mais o Pedro Valinho Gomes. É um rosto conhecido, obviamente, ligado ao santuário, de artigos, de entrevistas, inclusive, foi vice-postulador também. Não, colaborei com a vice-postulação. Colaborou com a postulação também, no que diz respeito à canonização dos pastorinhos. Mas é diretor do serviço de peregrinos no Santuário de Fátima. Que serviços aos peregrinos presta o Santuário de Fátima? Pois, muitas vezes, depende do que o peregrino queira fazer. A missão primeira do Santuário de Fátima é acolher aqueles que aqui acorrem em jeito de peregrinação. Uma segunda missão seria, de facto, fazer isto também, de ser guardião, digamos, da mensagem, de oferecer essa mensagem aos peregrinos que aqui vêm. No serviço de peregrinos, o que nós procuramos fazer é acolher, de facto, os peregrinos e também ajudá-los a interpretar o que a peregrinação a Fátima tem de específico. Porque peregrinar a Fátima, esta peregrinação há de ter um rosto diferente da peregrinação a Santiago de Compostela, ou a Roma, ou a Terra Santa. E o que é que é específico desta peregrinação a Fátima? É o que procuramos também, por diferentes formas, acompanhando os peregrinos pelos espaços do Santuário, estando disponíveis para organizar um programa celebrativo e de percursos de atividades pastorais no Santuário. Portanto, no fundo, nós temos toda uma parte, no serviço de peregrinos, temos toda uma parte logística em que se organiza a peregrinação de quem aqui vem, mas temos também toda uma outra parte de proposta pastoral em que se procura oferecer a mensagem de Fátima para a vivência da peregrinação em Fátima. E também é diretor do Centro de Formação e Cultura da Diocese da Iria Fátima. Em que projetos trabalha, por exemplo, neste momento? O Centro de Formação e Cultura tem a responsabilidade de oferecer formações, formação cristã, aos leigos da diocese, no fundo, a formação de jovens adultos. E dos adultos, de todas as camadas a partir da juventude, digamos assim. O que nós temos neste momento, entre outras coisas, são vários cursos sistematizados. Portanto, temos um curso de Bíblia e Teologia Cristã que funciona em quatro anos cíclicos e temos vários alunos a fazer o curso. Temos uma escola ministerial que se chama a Escola Razões da Esperança em que também se procura dar uma introdução básica à teologia mas que depois se procura também aprofundar, digamos que os ministérios, portanto, dar uma formação ministerial para catequistas, para leitores, ministros da comunhão. Organizamos um curso de introdução à teologia para noviciados aqui em Fátima. Temos várias congregações femininas a participar semanalmente num curso de introdução à teologia. E depois temos uma série de eventos de formação, conferências, módulos temáticos que procuram explorar, do ponto de vista da fé, temas da nossa atualidade, que nos inquietam enquanto cristãos e com os quais nos comprometemos ou que nos desafiam, enfim. Vamos também procurando responder um bocadinho às necessidades dos agentes de pastoral e aos sinais dos tempos e organizando ciclos de conferências e módulos de formação que procuram responder precisamente a isto, a estas necessidades pontuais. E o gosto pela teologia e pela filosofia, de onde lhe vem? Vem-me de um percurso pela teologia. Fiz em tempos idos da juventude, fiz um percurso de discernimento vocacional que me levou a um tempo alargado de seminário com os missionários espiritanos, com um tempo de missão e depois o discernimento levou-me a outros lados e, entretanto, sou um leigo casado, pai de três filhos. Mas o compromisso da minha vida com a pastoral da igreja ficou-me como algo que tinha que marcar a vida. Achei que isto fez parte do meu discernimento, ou seja, não podia dissociar a minha vida, sendo fiel a mim mesmo, deste compromisso com a igreja. E foi o que fui tentando fazer. E, enfim, Deus faz-nos percorrer caminhos que nós não esperávamos. Pedro Alinhões, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, que nos veio apresentar duas obras, uma sobre o Segredo de Fátima e outra sobre a Catedral de Leiria, que não vai querer, certamente, deixar de conhecer e que pode encontrar em qualquer livraria pausa ou em qualquer outra livraria. Mas convido-o a continuar connosco, pois temos ainda mais novidades para lhe apresentar. Porque neste programa estamos a falar acerca da mensagem de Fátima, do Segredo de Fátima, acerca de Nossa Senhora de Fátima. Então, as sugestões de leitura que lhe quero trazer, são três livros que proponho neste programa, têm a ver com Nossa Senhora. O primeiro dele, de Dom Francisco José Senra Coelho, o atual arcebispo de Évora, intitula-se Nossa Senhora e a História de Portugal, Alianças com Santa Maria, da Paulos Editora. Esta belíssima obra, cuja leitura da História de Portugal, Dom Senra Coelho, vê a nossa história intimamente ligada à Nossa Senhora, por isso somos terras de Santa Maria, então vai encontrar sete alianças de Portugal com Nossa Senhora nos mais variados tempos históricos de Portugal. E também nos diz que a cada aliança há a construção de um monumento, um monumento ligado à história, ligado à devoção de Portugal, dos reis, mas também do povo, em relação à Nossa Senhora. Um livro muito interessante, para quem gosta de história, então é fundamental, e para quem gosta de Nossa Senhora, é imprescindível. Outra obra de José de Carvalho, também editada pela Paulos Editora, intitula-se Nossa Senhora de Fátima e o Poder da Oração, no Centenário das Aparições. Foi um livro que publicámos por ocasião do Centenário das Aparições, mas que não deixa de estar atual. Porquê? Porque na medida em que José de Carvalho não só nos narra como aconteceram as aparições do anjo aos pastorinhos e depois de Nossa Senhora aos pastorinhos, não é apenas um aspecto histórico que aqui está relatado, mas também qual é o contexto da mensagem de Fátima. E apresentam-nos, inclusive, as devoções, as orações em Fátima. E num capítulo também apresenta-nos muitas graças que muitos peregrinos receberam, graças à intercessão de Nossa Senhora, mas também dos pastorinhos a quem Nossa Senhora apareceu. Tem depois também um capítulo dedicado às orações de Fátima, as orações que o anjo ensinou aos pastorinhos, a oração que Nossa Senhora também ensinou, os pedidos que aqui Nossa Senhora fez. Uma obra muito completa acerca de Nossa Senhora de Fátima e o poder que a oração à Nossa Senhora de Fátima tem nas nossas vidas. Aliás, prova disso são os milhares, os milhões de peregrinos que todos os anos acorrem aqui ao Santuário de Fátima, à Cova de Iria, para se encontrarem com Nossa Senhora. E a ela lhe fazerem os seus pedidos, fazerem os seus agradecimentos. Por isso, o poder da oração e Nossa Senhora de Fátima aqui encontra um livro fundamental também para si. Depois ainda sobre Fátima. Fátima, graças, segredos e mistérios de Antero de Figueiredo e com o prefácio do padre Carlos Cabecinhas, atual reitor do Santuário de Fátima. Este livro não é apenas uma história das aparições de Nossa Senhora, embora fale destas aparições e da sua mensagem. Não é a história da difusão da mensagem de Fátima também. É uma obra literária de Antero de Figueiredo que foi publicada inicialmente em 1936 e que foi a obra com maior procura de Antero de Figueiredo e com 17 edições que no mercado em Portugal já estava desaparecida. Há muitos anos que não se publicava esta obra mas que continua a constituir uma obra muito interessante com um valor literário muito grande na medida em que Antero de Figueiredo foi procurar conversar e recolher testemunhos de quem presenciou as aparições para depois ele poder narrar a história a partir desses mesmos testemunhos. Por isso é uma obra sobre Fátima que continua com uma validade muito grande e sobretudo escrita por um grande literário Antero de Figueiredo foi um grande escritor com dezenas e dezenas de livros publicados e com um estilo muito próprio a que ele nos habitou e sobretudo com uma capacidade narrativa muito grande. Bom, aqui ficaram três sugestões de leituras ligadas à Nossa Senhora e estou certo que algum deles os pode interessar a si ou até mesmo para oferecer a alguém. Chegou ao fim mais um programa Livros com Fé. Foi uma alegria foi um privilégio ter estado na sua companhia. Desejo-lhe uma boa semana mas até lá convido-o a visitar uma das nossas livrarias paus aqui em Lisboa aqui em Fátima em Lisboa no Fundão em Ponta Delgada no Porto agora também estamos no Porto no Seminário de Vilar ou até mesmo em Benguela se está por terras angolanas pois em qualquer uma das nossas livrarias pode encontrar todas estas sugestões que lhe fizemos ao longo do nosso programa. E convido-o também se tem alguma sugestão para nos dar escreva-nos para o nosso e-mail livroscomfé arroba paulos.pt e consulte visite o nosso site pois está em permanente atualização não só com opiniões mas também com novidades e a nossa agenda de eventos que vamos ter. Desejo-lhe uma boa semana uma semana abençoada neste novo ano que iniciamos que permita que o Senhor esteja continuamente na sua companhia a iluminá-lo e encaminhá-lo com a proteção maternal de Nossa Senhora. E desejo-lhe também boas leituras porque um bom livro é sempre uma boa companhia. Legenda Adriana Zanotto